Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fixo Maria. E dessa vez, nós vamos mostrar pra vocês como se faz um tabule. Tabule? Tabule não tem nada a ver com a gastronomia amazônica. Eu sei que não tem nada a ver. Tabule ali de origem árabe e tudo mais. Muito bom pra acompanhar uma cafta, uma saladinha, enfim. Mas, eu quero mostrar pra vocês a versatilidade da nossa farinha. Assim como nós fizemos, em alguns vídeos passados, cuscuz de farinha do areni com salmão. Dessa vez, a gente vai mostrar um tabule feito com a nossa farinha do areni. Fica com a gente e curte esse vídeo. Bem, pra começar essa receita, pra conversar esse tabule, O mesmo princípio do cuscuz de farinha do areni. Nossa farofa de areni. Que aqui eu tô usando a nossa farofa de areni simples, tá? Mas pra quem gostar ali de pimenta e tudo, pode ser também a nossa farofa de areni apimentada. Se quiser dar um toque a mais amazônico, inclusive, pode usar a nossa farofa de areni com castanha. Por que não? Vamos pegar nosso ducupi. E vamos hidratar essa farinha. Essa farofa, na verdade, né? Uma farofa que já tá temperada, já tá toda pronta. E, inclusive, vai agregar muito sabor aí para o nosso tabule. Ah, Paulo, eu posso substituir o tucupi? Pode. Também pode. De repente, por que não? Um caldo de legumes, você pode colocar pra hidratar essa farinha, essa farofa. Tá? Também pode usar. Mas, eu te garanto uma coisa. Conta que o pifixo-maria sempre tem um toque especial. A farofa hidratando. Pronto, aí, ó. Tá hidratada. Vamos colocar um pouquinho mais. E o interessante dessa farofa, gente, é que ela vai hidratar. Daqui a pouco ela vai ficar toda unida, tipo um bloquinho. E, com a mão mesmo, a gente vai poder saltar. E ela vai ficar bem soltinho, sem se desfazer, mantendo a estrutura dela. Que, no final, também dá um resultado bem interessante. E ficou uma aparência bem legal pro nosso tabule. Bem, pra esse tabule, eu vou usar cebola, tomate, pepino, salsinha, hortelã, sal, pimenta do reino e um bom azeite. Mas, limão também vai bem pra dar uma acidez. Apesar de que o tucupi, ele já traz um pouquinho dessa acidez. Esse tucupi, como que a gente hidrata a nossa farofa de oriní, ele já dá uma certa acidez. Mas, o limão vem pra dar um up também. Beleza? Então, vamos aqui cortar a salsinha. Gente, vale... É sempre bom lembrar que nós estamos gravando. Não é num estúdio fechado, onde tem, né... A gente controla todos os sons. Então, se de repente vocês perceberem que mudou um pouquinho a luz, ou algum galo cantou, alguma criança deu algum grito, é a vizinhança, é a natureza, tudo interagindo com os nossos vídeos. Nós estamos numa região aqui de Manaus, que tem muita vegetação em volta, então é comum que vocês, uma vez ou outra, possam escutar algum passarinho, um galo, um cachorro latindo. Isso faz parte aí do nosso contexto. Agora, vamos para o hortelã, que é fundamental no tabule. O hortelã pode ser picado meio que grosseiramente, tá, gente? Agora, é só esperar um pouquinho mais a nossa farinha do oriní, nossa farofa de oriní fichimaria, e a gente já finaliza o prato. Bem, a farinha do oriní aqui, ela já está hidratada, como vocês podem ver. Cheguei, Thiago. Ela meio que criou um bloco aqui assim, entendeu? Mas aqui, ó, com a própria mão mesmo, a gente vai soltando essa farinha, e ela vai ficar bem, bem soltinha. Não sei se vocês conseguem perceber aí, ela mantém a estrutura dela, e aí quando nós vamos agora começar a fazer a mistura com os outros ingredientes, tá, gente? Vamos, cebola. O tomate de cereja, eu usei aqui o tomate de cereja, tá, gente? Porque eu acho que eu gosto, dá um visual legal, mas se quiser o outro também, tranquilo. Salsa, hortelã, pimenta dedo de moça. Eu vou, sempre deixo o sal por último, gente, porque primeiro que na nossa farofa já tem um tanto de sal, né? Então, a gente realmente deixa por último só pra dar o toque final. Misturou aqui. É um visual bem bonito, assim, nossa farofa de uareni bem misturada, ela fica muito... O hortelã também faz... Dá um gostinho especial. Não podia deixar de experimentar isso aqui na cuia, porque é tradição usar a nossa velha cuia de guerra. Um azeite... Vamos pra dentro. Eu gosto muito. Eu espero que vocês também gostem, porque... É... É incrível, assim, a explosão de sabores. Pessoal, a gente tava quase indo embora. Aí eu... Conversei com o Thiago, disse... Pô, Thiago, a gente fez um tabule de farinha do uareni. Porra, por que a gente não pode fazer uma cafta pra acompanhar esse tabule? Aí um olhou pro outro... Bora voltar. Aí voltamos. Então, a gente vai mostrar agora, fazer uma cafta, que é uma coisa que eu curto muito, né? E mostrar pra vocês, assim, de como essa cafta fica bem com esse tabule de uareni que a gente acabou de fazer. E ainda vou dar uma outra versão de como você pode usar a cafta. Então, vamos aqui começar picando o hortelã. Toda cafta que se preze tem que ter uma quantidade aqui de hortelã. E a carne que eu aconselho a fazer... Normalmente eu gosto muito de fazer a cafta com o colchão duro. Que é a continuação ali da picanha. E ele tem uma certa... Um certo teor de gordura, tá, gente? Que é fundamental ali pra gente tá bem... Ter uma... Uma cafta bem suculenta. Então, o hortelã aqui já foi. Vamos aqui pra cima da carne. Volta. Vamos picar a salsa. Isso aqui, normalmente, eu pico o alho com casca e tudo. Mas a gente consegue... Separar aqui, tá, gente? Não vai acascar pra dentro da cafta, não. Isso aqui são muitos... Muitos anos de... Técnica. Brincando, gente. Só pra descontrair um pouco. Um pouquinho de pimenta dedo de moça. Pra dar uma leve picância. Um pouquinho de limão. Fazer uma... Leve acidez com a nossa cafta. Cominho. Pimenta síria. Pimenta do reino. Sal. E agora... Mão na massa. Uma coisa importante, gente, até pra poder facilitar a carne pra dar liga, é ter essa carne gelada, tá? Que ela vai facilitar a liga na hora que você for fazer a cafta. Eu acho que numa outra encarnação eu devo ter nascido lá por outras bandas, porque eu curto muito isso aqui. Cafta já devidamente temperada. Agora vamos colocar no palito. Cafta devidamente no palito. Agora vamos pra grelha. Enquanto a cafta tá grelhando, eu vou mostrar como que eu faço um molho de hortelã, de alho com hortelã, pra gente comer com essa cafta. E a gente vai fazer uma outra versão de uma cafta que eu uma vez apresentei num evento, que eu batizei de cafta tupeniquim. Mas aguenta aí que eu vou mostrar como é que a gente faz isso daí. Mas primeiro, vamos lá. Tem como base... É... Como se fosse fazer uma maionese, tá, gente? Ovo. Aqui, eu tô usando quatro dentes de alho, porque é bem pequenininho, mas se for um alho grande, pode colocar uns dois dentes, é o suficiente. Hortelã, sal, pimenta do reino, meia pimenta dedo de moço. Ah, putz, já ia esquecendo. Limão não pode faltar. Se quiser um pouquinho mais ácido, pode colocar dois limões, eu deixo. Aqui foi. Tá. Eu adicionei aqui, mais um pote de requeijão. Pode ser creme de cheese também, tá? A cafta tá quase pronta. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Aguenta aí. Bem, vamos lá. O tabule já estava pronto, né? Mostrei ainda há pouco como se faz. A cafta acabou de ficar pronta. Agora vamos fazer o conjunto da obra, beleza? Vamos pegar aqui um pouquinho de tabule. Gente, eu até comentei com o Thiago ainda há pouco, que esse molho poderia ter ficado um pouquinho menos espesso, tá? Mas isso aqui é na hora que a gente está colocando óleo. A gente coloca mais ou menos óleo. Essa é uma versão tabule de farinha do arini com uma cafta e um molho de hortelã. Pra acompanhar aqui um limãozinho. Foi. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais simétrico, porque eu sou meio chato com essas coisas. É um prato incrível. Eu tenho certeza que, né? Certeza. Mas eu espero que vocês gostem. Mas tem uma outra versão disso aqui. Eu participei de um evento. E nesse evento eu fiz um stand chamado A Barraca do Mohamed. E era um stand de comida árabe. Lógico que pra gente puxar a sardinha pro Amazonas, né? Eu fiz a nossa cafta tupiniquim. Eu fiz esse mesmo molho, né? E aí... Deixa eu ver se foi essa farofa. Eu peguei a nossa farofa de farinha do arini e fichu maria. Levemente apimentada. Coloquei num prato assim. Peguei a carta. Dei aquela chuchada nesse molho de hortelã. E em seguida, aquela outra chuchada na nossa farofa. Lembrando aquele churrasquinho de gato que a gente come quando sai do estádio de futebol, sabe? Que a gente para nas barraquinhas pra comer. É bom demais. E vocês... Eu vou dar ali. Porque isso aqui... Pera aí. O gosto da carta. O gostinho de hortelã. A pimenta na medida certa. O molho. Um toque de alho e hortelã. E essa farofa levemente apimentada. Não precisa de outra coisa. Esse daqui também não fica atrás. Porque essa combinação também é muito boa. Na verdade, né? O motivo do vídeo foi o tabule com farinha do arini. E, velho... Isso aqui... Um limãozinho... Gente, é uma combinação muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma receita que eu gosto muito de fazer. Que eu curto muito. E... Compartilha. Assiste. Compartilha com os amigos. Dá o like. Isso é importante pra gente estar mostrando o nosso trabalho. Mostrando o que a Amazônia... O que o Amazonas tem de melhor. E... A gente está sempre muito feliz em poder estar passando isso aí pra vocês. É tudo muito simples, gente. Mas... Eu costumo falar que é uma comida... Sabe? De verdade. Uma comida feita com alma. E... Eu espero que vocês estejam curtindo. Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma